Em primeiro lugar Verão total Que brasa Se inscreva no canal Olá, bom dia Já aprendeste Já aprendeste comigo Ai, tanta dor Bom dia Bom dia aqui a partir de Oliveira das Mais Bom dia a todos aqueles que estão aqui Como estão, vá lá Amanhã para nos fazerem companhia neste grande verão Total, com esta grande brasa Tu parece a Júlia Pinheiro Olha, se eu trabalhar com a Agostina Ferreira Eu não aguento logo de manhã Estás para gritar aos ouvintes Olha, então eu vou continuar a gritar Tenho umas coisas para dizer sobre a cidade Tu sabias que esta cidade é pioneira Sim, porque foi a primeira cidade, Oliveira das Mais A ter um centro comercial com escadas rolando Não digas, a sério A primeira cidade no país Olha, já eras no Chile Eu também não era Mas há outra coisa que eu gostava de fazer aqui uma referência Desculpa, Zé Carlos Mas eu gostaria de fazer aqui uma referência E pedir um fortíssimo aplauso Porque a cidade no próximo dia 12 de Agosto Vai comemorar o Dia Municipal do Bombeiro Esses grandes heróis nacionais Que salvam a nossa vida Arriscando as suas Um grande aplauso para todos os bombeiros do nosso país Bombeiros do mundo inteiro, afinal Eu queria pedir também Uma grande salva de palmas Para a Regueifa de Ule O que é isso? A Regueifa de Ule Tu queres um docinho? Não sabes o quê? Ah, Isabel Angelina Vou-te dizer Tu podes saber tudo sobre esta cidade Agora sobre a Regueifa não sei Se não conheceres a Regueifa Estás desgraçada Olha, o melhor é Fazermos agradecimentos, não é? Olha Agradecemos a todos os que nos veem E às rádios também Que nos ajudaram E agradecemos também a todos aqueles Que queiram participar no passatempo, não é? Porque eles vão ganhar 20 mil euros Veja lá Quem quer 20 mil euros? Não seja pessimista Liga o 660-100-800 760-100-800 20 mil euros 4 mil contos na moeda antiga O que é que tu farias se ganhasses 20 mil euros? Oh, minha amiga Casava-me contigo É todas as canas que não ganhas Olha, vamos à música Que aquela gente está ali toda a assar Vamos à música Vamos com o rancho folclórico de Sidacus Vamos lá Só uma palmas para eles Me, oh, me, oh, me, oh, me, oh Sobrinho no teu olhar Ai, não me digas que não Canta-me e não servo bem Ai, não me digas que não Ai, não me digas que não É cantaneiro ou servo bem Eu, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh Ai, não me digas que não É um lugar que não É cantar, 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 cantar Cantar, 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 cantar Ai, não me digas que não Ai, minha voz, tenta, vou virar Ai, minha voz, tenta, vou virar Ai, no meu, eu vou, no meu Ai, minha voz, tenta, vou virar Ai, minha voz, tenta, vou virar Ai, minha voz, tenta, vou virar Ai, bailou o meu Ai, meu, eu vou, no meu E deixaram a neta cantá-lo Pra o palato e fara e de bem Ai, deixaram a neta cantá-lo Ai, minha voz, tenta, vou virar 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 E vou falar aqui com a senhora dona Isabel Caleiros Muito bom dia, minha querida Muito gosto em conhecê-la Muito gosto Enche-se, certamente, desorgulho ver mais uma atuação do seu rancho folclórico É verdade A senhora que é a diretora do rancho, não é? Sou diretora e fundadora, tenho 53 anos feitos esta semana Porque pela primeira vez que dançou em público Foi nas festas da senhora Lançolete, não é? Portanto, estão uma vez mais a atuar durante as festas que deram origem ao início do Não vão nas festas, mas estão aqui nesta grande festa e as festas estão a decorrer Na grande festa da televisão Um rancho com muita história para contar Muitas, muitas Muitas do estrangeiro, muitas de cá Eles é quase tudo família É quase tudo família Muitos jovens que eu já estou a ver aqui Um rapaz que me empurra o cargo Eles têm família Por exemplo, o parque que entrou é o pai e a filha Depois já há muitos entre si É um rancho em que tem muita gente de família Muitas gerações aqui reunidas, sobretudo, não é? Desde as jovens de todas as idades Muitos O mais velho que está a dançar é o Zé E dança com a filha que é a mais nova A mais nova do rancho, não Mas é um parque que é pai e filha Mas o mais novinho de todos é aquele pequenino que está alinhagado É aquele pequenino que está filhado É esse sobrinho de uma filhada minha e está a aprender a tocar o cavaquinho A senhora conhece a história de vida desta gente toda, é isso? Sra. Dani Isabel Principalmente as pessoas de cidade Eu adoro Oliveira das Meios Gosto muito de Oliveira das Meios Porque vive cá muito com o meu avô Que era advogado cá na terra Apesar de eu ter nascido em Coimbra Mas Oliveira das Meios é a minha segunda terra Eu gosto muito de Oliveira das Meios Tanto que fundei as papas também de São Miguel Que serão faladas hoje com certeza Será mais um dos temas de conversa Sra. Dani Isabel Eu vou até junto ali dos Dos trajes Exatamente Ali dos nossos dançarinos que atuaram agora aqui E gostaria que a Sra. Dani Isabel me explicasse um bocadinho os trajes De cada um deles, pode ser? Eu vou explicar um muito Vou consigo Então vamos lá até aqui Junto por aqui Podemos ver todos os trajes típicos Que fazem parte da história etnográfica É um fato De Oliveira das Meios Qual é? Esse fato preto É um fato de uma rapariga Que o pai chegou do Brasil E então resolveu vestir as suas filhas mais Com fatos mais bonitos E então a chama-se Um fato de meia senhora Portanto, o teu pai chegou do Brasil? Foi há pouco tempo? Acho que sim Como é que chama-se? Rita Rita Agora, aqui Este é um traje mais pobre Não é estes? Eu gostaria que o rapaz chegasse ao lado dela Isto é o fato exato Da lavoura de Oliveira das Meios Mas que eu andei anos Para saber que era um fato De ir à erva Oh Beto, chega aqui Levanta a tua saia Tu Tem uma saia de baixo Ai, me assustei agora Depois tem aquela saia Oh Isabel, ora veja Tem a camisão O camisão Que já não usa muita gente Com licença E depois tem a saia de cima Que enrola em cima a outra Para ir a meter o pão E o Beto trazer a sua moringa Com alguma coisa para beber E está aqui a foice também E o saco para comer Repara nos brincos Como estão cobertos de preto Muita gente pergunta porquê Eles vão para o meio da erva Para o meio do milho E os brincos podem se perder Mas vão de preto Muito bem cozidos Isto é um traje pobre De lavradores caseiros Mas estão exatamente igual Portanto, um casal aqui Muito bem retratado Não são casados, não? Qual é o grau de parede? Vão casar? Ah, que coisa tão linda Vão casar daqui Este rancho também dá azo Aqui a estas histórias de amor Como é que te chamas? Carla Beto A Carla e o Beto E vão casar quando? Dia 31 de Agosto Ah, que coisa tão linda Aqui, em Oliveira das Meias Sim É? Portanto, já tenho tudo preparado Não estão nervosos nem nada Ah, este sorrisinho Então, olha Uma boa noite Não precisa que eu vos desejo Tenho outro traje muito bonito Agora, outro traje Sra. Dona Isabel Qual é que quer fazer mais referência? Pode ser este? Não Esse levadeira Vai ao mercado Comprar as suas coisas Tem a sua bolsinha Tem a sua algebeira Mostre, faz favor O que é que elas guardavam Nas suas algebeiras? Algebeira Para guardar dinheiro Mais grosso Não é verdade? E depois tem outro Também Isto era para Desculpe, Sra. Dona Isabel Era para levar dinheiro? Isso, para levar o seu dinheiro E aquele para guardar o dinheiro Que vai ganhando Porque é mais escondido Não é? Desgraçada Não ganhava nada Não, nos tanto lhe roubavam isto Depois tem outro fato de meia senhora Também rapariga que o pai subiu na sua vida E então veste a melhor E depois tem uma lavradeira Exatamente uma lavradeira De Oliveira das Meias Que vai à Romaria Vai às festas da senhora Lassalete Anda cá Ela vai à Romaria Da nossa senhora Da saúde É uma ou outra Chega lá Tira as chinelas E dança Porque muita gente acha Que os grupos Que trajam Trajos ricos Não podem tirar as chinelas Ora você repare Que ainda hoje Nos bailos nossos Grandes As senhoras Quando se sentem Cansadas Estão bem Que nos chaves Foi um gosto Tê-la conhecido Muito obrigada A todos os elementos do rancho Um grande beijinho Ela lhe sabe Tão bem ficar descalço Olha vou fazer como eles Não vou dançar Porque não posso malar Olha Isabel Uma salva de palmas Deixa-me lá só ir aí Dar um beijinho Realmente é extraordinário Eu estava ali com o Presidente da Câmara Uma salva de palmas Para esta mulher Espetacular Com uma memória maravilhosa Até beijinho 91 anos Tem 91 anos Bem Espetacular Fez as descrições todas E super elegante E bonita Olha e sabe Que há mais 3 coisas Com 91 anos E o Oliveira das Meias Quer que lhe diga Diga, diga O Jornal de Oliveira das Meias Sim senhor Mais Faz 91 anos Este ano A União Desportiva Oliveirense Que eu sou Gosta imenso de futebol Faz 91 anos E há outra coisa Que faz 91 anos Lembra-me Não sei o que é É uma coisa qualquer Que eu tenha que escrever É os bombeiros Os bombeiros Os bombeiros Já hoje aqui fizemos Há umas poucas de coisas Que fazem 91 anos Senhor Presidente Sabe que é bem O senhor Presidente não faz 91 anos Não faz este ano Não faz ele Que é um rapaz novo Não Estou a brincar Então vais falar com o senhor Presidente Não é malato Muito obrigado Palminhas E eu vou entretanto Falar com o Presidente Um aplauso entretanto Para a sua dona Isabel E também para o rancho Paltórico de Cidago Muito obrigada